Os resultados são determinados pela sua capacidade de se autorresponsabilizar por absolutamente tudo o que acontece na tua vida. Se aconteceu alguma coisa errada ou se aconteceu alguma coisa que deu certo, a responsabilidade é sua. E você vai começar a colher resultados melhores a partir do momento que você tomar pra si essa crença de autorresponsabilidade e se responsabilizar por tudo o que acontece, pegar, ah tem um lixo no chão, vai lá, junta e bota no lixo. Se não vai juntar, não fica se vitimizando, não fica falando mal dos outros, não fica inventando, contando história pros outros. Ou você faz alguma coisa ou segue em frente, mas a grande sacada, o grande truque é você se responsabilizar pelas coisas que estão sob teu controle e fazer alguma coisa pra mudar a situação, porque quem não faz nada, só fica contando historinha pros outros e nunca vai pra frente. Pessoas de sucesso tomam pra si a crença de serem autorresponsáveis em absolutamente tudo, dando certo ou errado. Tome essa crença pra você também. Valeu!